O comentarista analisa o primeiro ano de Dorival Júnior frente à seleção brasileira. Um ano péssimo, maus resultados. O comentarista critica uma atuação da seleção brasileira, uma atuação péssima contra o Uruguai. Confira, deixa seu jogo. Parece, enfim, mas achei um pouco esquisito. Mas, enfim, o Gil termina falando da desconfiança da torcida. Eu acho que a gente pode falar de frustração, de decepção, inclusive teve vaia ontem. Teve vaia no final do jogo. No final do jogo. O torcedor se comportou adequadamente com o futebol que, sim, foi ruim pra caramba. Não é bem ruim. Não, foi ruim. É que eu quis exagerar pra mostrar o quanto o jogador exagerou quando ele disse que foi bom. Mas você achou o jogo só ruim, você que é um cara tão exigente? Então, exatamente. Eu acho que foi ruim pra caramba. Mas sabe qual é a justificativa disso? E a impressão que eu tenho, eu acho que eu não sou o único a ter essa impressão. Impressão barra sensação de que tanto os jogadores quanto a comissão técnica estão completamente desconectados da realidade. Mas não muito. Mas assim, ou eles estão desconectados da realidade, eu acho que... Há muito tempo. É, o que há muito tempo. E eles tentam o tempo inteiro forçar algo que não existe. É. De futebol bem jogado, de processo de evolução. E aí eu nem tô citando só o Dorival, mas tô colocando o Dorival no mesmo bolo. Porque assim, ontem a gente viu mais uma vez uma seleção brasileira tentando a qualquer custo apostar na individualidade. Cada jogador pegava a bola e tentava fazer o que sabe fazer de melhor sozinho. E isso é a maior prova de que não há um time coletivo, ou não há um time. E quando não há um time coletivo ou não há um time, a culpa vai pra cima do treinador, que tem culpa também. A seleção do Dorival é uma bagunça. E a gente pode tentar puxar por vários motivos do porquê ela é uma bagunça. Eu tenho também a sensação de que o Dorival vive o tempo inteiro com medo de perder o emprego. Então, com medo de perder o emprego, ele não consegue colocar o trabalho autoral dele. Seja bom ou ruim, sejam ideias boas ou ruins. Pra mim, é o tempo inteiro jogando a responsabilidade na individualidade dos jogadores. Isso deu certo em 70, em 80, nem tanto, mas em 90, que a gente tinha talentos extra-classe e adversários que não ocupavam a mesma prateleira desses talentos. Então, o Zico resolvia, o Sócrates resolvia, o Rivelino resolvia, o Pelé resolvia, o Romário resolvia, o Ronaldo, o Ronaldinho, o Neymar resolvia até pouco tempo atrás. Mas a gente não tem mais eles. Se a gente não tiver um time minimamente coletivo, vai ser essa bagunça que a gente viu ontem de novo. É, mas olha só. Agora, vou chegar no coletivo também. Mas a gente não tem um extra-classe, não? A gente tem. A gente tá defendendo, e com razão... Do nível dos que eu citei? Não, mas assim, a gente tem o melhor jogador do mundo da atualidade, certo? Certo. Ainda que não tenha sido premiado. Esse melhor jogador... Aliás, eu tenho outro ponto sobre o Vinícius, Lofredo, mas só pra eu esquecer. Esse melhor jogador consegue desempenhar? Não consegue desempenhar. Tem vários fatores que fazem com que ele não consiga desempenhar. E um fator, eu tenho certeza, que é coletivo. Mas ele tá com dificuldade de mostrar a capacidade dele no um contra um, que é o forte dele. E o um contra um, você não precisa tanto assim do coletivo. Ah, ele é melhor alimentado... Mas ele só vai bem no um contra um com o coletivo do Real Madrid. Sim, ele é melhor alimentado e o Real Madrid, hoje em dia, tem mais talentos do que a seleção brasileira. Concordo, mas ainda assim, a gente tem ele jogando com o Rafinha ali. Que, aliás, pra mim, embora tenha falado besteira no final do jogo, foi um dos jogadores que, assim, eu até gostei. Só que depois ele foi parar na lateral esquerda, porque o técnico tá completamente perdido. Aílio, o Martinelli, o Gerson. Os três fizeram a lateral esquerda ontem. É, o Gerson, pra mim, o melhor do Brasil. O Gerson, geralmente, Gerson em campo, pra mim, ele é o melhor do jogo. Começa como o melhor do jogo. Pode ser que o jogo mostre alguma coisa. É, quando sai a escalação, tá o nome do Gerson, você já sabe quem vai ser o melhor da partida. Pode ser que aconteça alguma coisa diferente. E joga no futebol brasileiro, né, gente? E não tinha treinado, né? Tinha passado mal com o problema gastrointestinal, né? Então, assim, o Gerson, bem... Eu acho que o Rafinha não foi mal, mas o técnico foi mal com ele. Botou ele lá do lado esquerdo. O Martinelli, eu acho que entrou bem, mas muito mais pela disposição. Eu acho que o Brasil cresceu muito mais pelo empenho e pela disposição do Martinelli do que realmente pela substituição. Acho que a substituição é bagunçada. Alguns jogadores abaixo da crítica duraram no campo. Savinho durou no campo. Bruno Guimarães durou no campo. Quem? Savinho ou Bruno Guimarães? Não, Bruno Guimarães. O que potencializa a partida que o Gerson fez. Ele teve que dobrar nos erros do Bruno Guimarães. O gol do Uruguai vem de uma falha do Bruno Guimarães. E o Valverde jogando na posição em que ele joga no Real Madrid. Aí vem a substituição e vai sair o Igor Jesus e continua o Savinho no campo para entrar o Luiz Henrique. Aí a gente vê que o técnico não está conseguindo enxergar o jogo. Depois a outra substituição é tirando o melhor jogador dele do meio campo de criação para jogar lá na lateral esquerda para colocar o Martinelli, que quero valorizar a entrada do Martinelli. Acho que a substituição é errada, mas o Martinelli foi bem. Mas assim, ele foi bem. A substituição era ruim. A substituição tirou o Rafinha do jogo. Ela não tirou, mas ela tirou o Rafinha do jogo. Então, o técnico erra demais. Demais. E são erros repetidos. Esse erro da lateral esquerda é repetido. Esse erro da substituição do Luiz Henrique tirando o Igor Jesus, ou fazendo a substituição ao mesmo tempo, ou como foi ontem, entrando no lugar, ele é repetido. Então, são erros repetidos do técnico, o que compromete para mim. E aí, o Luiz falou que está com medo de ser demitido. Eu acho que se ele estivesse mesmo com medo de ser demitido, ele faria substituições mais básicas. Eu acho que ele está errando mesmo porque ele não tem a menor ideia. Mas não é só substituição, não. Eu acho que quando começa já com o Savinho, quando você tem uma dupla muito entrosada como o Luiz Henrique e o Igor Jesus, e escolhe separar no momento que precisa de um resultado, porque a verdade é essa. A seleção precisa apresentar um resultado aí para a gente começar o processo de reaproximação que é tão pedido pelo Marquinhos. Aliás, falando nisso, gente, o ingresso mais barato ontem, que era o Solidário, cadeira superior norte, R$ 100,00. Aí é o deslocamento da realidade que vai para fora do campo. E são as declarações... Desculpa, Mari, pode falar. Não, é porque daí a gente tinha... Esse aqui era o Solidário, R$ 100,00, tá? Ponto. E aí a gente tinha, aí sim, um de R$ 100,00, que era R$ 200,00, porque a cadeira superior leste era R$ 200,00, e até R$ 800,00. Isso aqui parece aproximar a torcida desse... Mas tem sido assim. Não, não, tem sido assim no vídeo, mas o jogador de futebol, o que é o Maracanã, eu estou pagando até hoje aquele Brasil e a Argentina. Mas o problema é que o jogador que é uma liderança, ele é uma liderança, ele foi capitão durante muito tempo. Ele senta a bunda na entrevista coletiva e fala, a seleção brasileira precisa do seu torcedor, o torcedor não pode abandonar ela. Aí o Dorival vem e fala assim, olha, a gente precisa da torcida e o único lugar que é acessível para o torcedor de verdade é a porta do hotel que fica lotada. Você não pode pedir apoio para a torcida... E que já ficou mais também. Principalmente em um estado que não é o mais rico da federação, mas é o mais preto e tinha uma simbologia ontem por conta do jogo e de todo o simbolismo que envolveu ontem antes da partida. E daqui a pouco eu quero falar sobre o Vinícius Júnior também e o que a CBF está fazendo com ele o tempo inteiro de martelar. Apenas o Vinícius como símbolo da luta antirracista, porque é uma luta que ele assumiu, mas a CBF também deveria assumir, porque o presidente da CBF é preto também. Mas vamos lá, sobre a questão de torcida e apoio à seleção brasileira. Gente, o ingresso para os jogos da seleção brasileira sempre foi caro, isso todo mundo sabe, ok. Mas sempre foi caro com a seleção brasileira entregando minimamente um desempenho e com grandes ídolos. Hoje tem grandes ídolos do futebol europeu, são protagonistas dos times dele. Mas o Brasil viu um momento em que precisa do apoio da seleção. O que um clube de futebol do Brasil faz? Mas está vivendo um momento complicado, a gente até critica esse tipo de atitude, mas abaixa o preço do ingresso para lotar o estádio. O que a gente viu ontem, de uma tentativa de mosaico que não deu certo por falta de torcida, ou de levantar um mosaico 3D que estava vazio no fundo, é vergonhoso para a ação que tentaram fazer, que foi essa ação. Que a ação é positiva, mas eu acho que uma ação afirmativa vale mais do que um mosaico, mas tudo bem, olha lá, cadeiras vazias, o preço majorado do ingresso para um estado, mais uma vez, que não é o mais rico da federação, também é complicado, e você pede apoio, você quer o torcedor do seu lado, cobrando o ingresso de 200 ou 100 a 800 reais, você não vai lotar o estádio. É, e com esse futebolzinho, pode deixar bem barato que também não vai lotar. Não é só um futebolzinho, não. Ah, mas se deixasse barato ia lotar. Não ia lotar, porque é exatamente o que eu ia falar. Sim, porque é uma atração, mas assim, não vale, está valendo muito como evento, tem todo o seu valor, ok, mas como espetáculo, aquilo está valendo, o ingresso de cinema, vou te falar, tem que ser mais barato que o ingresso de cinema. Esse valor de jogo da seleção brasileira, valor total, não é um valor que vai fazer diferença no planejamento orçamentário da CBF, para ela se manter em pé. Nenhum. Não, então, mas eu acho que, além disso, a gente vive um problema de identificação no sentido literal da palavra. Porque eu fui em alguns jogos, no Rio de Janeiro, jogos em que eu e mais 20 mil pessoas, mais 15 mil pessoas, mais 50, 60 mil pessoas estávamos, que eu falei, gente, o que nós estamos fazendo aqui? Que isso está ruim demais. E eu tenho certeza que no próximo vai estar todo mundo lá de novo. Sim. Por quê? Porque a pessoa se identifica, se não com a camisa, com a história de um ídolo, com um jogador, com alguém que, gente, sem brincadeira, ontem mostramos uma coletiva, uma coletiva na TV, todos os jornais exploraram, porque a personagem de coletiva é fixo, né? E a minha mãe me perguntou quem era. Ah, mas... Inclusive, era o Abner. Tem o hino. A resposta correta era Abner. Mas, de fato, o Abner é conhecido, não tem a ver com o futebol dele, nada a ver com futebol é conhecido do grande público. Eu tenho que... Quando eu tenho o hino em casa, vai mostrando os jogadores e eu tenho que ir identificando para as pessoas. Tenho que ir identificando. Então, tem que fazer todo um trabalho aí de apresentação. É óbvio que se o bom futebol vier acompanhando, aí melhor ainda. Mas, de novo, o torcedor brasileiro não exige nem isso. É muito fácil agradar o torcedor. Começar cobrando 100 reais não é uma boa estratégia. Mas vamos lá. O Dorival fez um balanço do primeiro ano à frente da seleção e disse que viu evolução no time. Nós tivemos volume, nós criamos oportunidades. Agora, não traduzimos naquilo que seria o ideal. Pelas condições apresentadas, pela forma como nós atuamos. Desde o primeiro tempo da partida, nós aguardávamos um resultado um pouco diferente. O que eu vejo assim, nós tivemos a paciência na primeira etapa de buscarmos, nos momentos certos, as trocas de passe, as aproximações, as infiltrações, mesmo sendo uma marcação muito consistente. Todos nós sabíamos e trabalhamos muito em cima disso. Por isso que nós conseguimos jogar com aproximação na primeira etapa. em cima dessas aproximações, o que faltaram foram os momentos finais, as infiltrações finais para que nós pudéssemos ter condições de uma definição mais direta. Muito bem. Se a gente pegar a situação em que o Dorival pegou a seleção brasileira, daquele trabalho do Diniz, que foi bem ruim na seleção, de fato evoluiu. E ele também mudou algumas ideias ontem, a gente viu. Tem uma evolução. E é verdade que teve volume. É verdade também. Volume teve. Não fez o goleiro adversário trabalhar com o volume que teve, mas... Volume de posse de bola. É, volume. Posse de bola. Posse de bola ofensiva. Posse de bola ofensiva, mas... O volume que fez o Matias Oliveira ser, para mim, o melhor jogador da partida. Zagueiro do Uruguai. É. E assim, então, pois é. Com o volume, você tinha que transformar o goleiro adversário no melhor jogador da partida. Não, zagueiro. 14 jogos, 6 vitórias, 7 empates, 1 derrota. Uma derrota, em 14 jogos, é bom, não é? É aceitável. É que... Ah, também tem um outro ponto, viu, gente? Mas não é porque tem 7 empates. Mas aí deixa eu falar uma coisa pra mim. 22 gols marcados e 12 sofridos, beleza. Então estamos em quinto, 18 pontos. O Dorival caiu nas quartas da Copa América. Para o Uruguai, nos pênaltis. Isso, não perdeu. Perfeito. Um outro ponto bastante interessante. A gente vai para a Copa, gente. Isso também tira um pouco o brilho desse negócio aí. Se vão para a final, como o Dorival está falando, já não sei. Se o Dorival vai para a Copa, também já não sei. Não, eu acho que vai para a Copa. Bom, vamos lá. Desde a nossa última participação, em 2022. O Ramon Menezes assumiu, em fevereiro de 23, interinamente. Esse recorde deveria nem valer, meu Deus do céu. Por quê? Não, não podia. Não podia, Mari. Não podia. Porque assim, foi colocado um cara que, assim... Não podia assumir. Sinceramente falando. Ah, porque é nossa opinião. Agora, achei que tinha alguma restrição. Beleza, desculpa. Não, a gente tem que colocar porque é informação. É, mas não deveria existir porque, assim... Nem o Ramon sabia o que ele estava fazendo ali. Nem o presidente da CBF sabia o que o Ramon estava fazendo ali. E nem os jogadores que o Ramon convocou sabiam o que estavam fazendo ali. Era só um... Eles estavam cumprindo a agenda. E passou vergonha. Não, assim, você vai para a Copa em 2022, em novembro. Você já sabe que o técnico não vai ficar. Porque ele avisou no meio desse ano. Não vai ficar. Vai sair derrotado pela segunda vez ou campeão do mundo. Ele vai sair. Em novembro você já sabe. Antes de novembro você já sabe. Aí que você não queira anunciar um técnico antes da Copa do Mundo. Como outras seleções fazem e não dá problema, tá? Às vezes não ganham, mas assim, não dá problema. Mas tudo bem. Em dezembro, em dezembro, você tem que ter seu técnico. Para em fevereiro, o técnico que você gostaria que fizesse o ciclo, comece a trabalhar em fevereiro de 2023. Pois não tinha. Em fevereiro de 2023, era o Ramon Menezes. Em julho de 2023, ainda não tinha. Porque era o Fernando Diniz. Aliás, em dezembro... Sabendo que seria interino. Um ano depois, em dezembro de 2023, ainda não tinha. É que é quando o Dorival Júnior assume. Que a gente também não sabe. Não que ele não tenha mérito. E o Diniz também tem mérito. Os dois chegam à seleção brasileira por trabalhos desenvolvidos em seus clubes. Bons trabalhos. Então, merecem a experiência. Mas, olha como é errado. Olha como não tinha que ter um nome já definido para fazer toda essa caminhada. E aí, a gente está parado com o Dorival Júnior, meio perdido. E a gente já pensa... Muita gente já pensando em uma outra opção. É que também não tem. Então, essa era a pergunta. Temos outra opção? No Brasil, eu diria que não. Então, mas para fazer a mesma coisa que o Dorival Júnior está fazendo, talvez a gente tenha. Para fazer igual... Mas aí vai trocar por um que faz igual? Então. Um que faz igual, o que eu quero dizer é que tem os mesmos resultados. Que possa vir a ter os mesmos resultados. Mas aí vale a pena. Não que vá trabalhar de maneira igual. Com outras ideias, mas apresentando... Isso, pode ser que a gente coloque um técnico com outras ideias e no final da história a gente tenha um resultado muito semelhante e a gente descubra, o que é bem provável também, que nós não temos tantos jogadores bons assim como a gente acha que tem. Ah, mas eu acho que essa das desculpas é a última da fila, Lufreiro. Eu também acho. Então, é a última da fila, mas podemos começar a considerar, tá? Podemos pela nossa régua. Sim, sim. Eu acho que em alguns setores deixamos a desejar, nas laterais deixamos a desejar... Eu diria que só no ataque, né? Claramente. Só no ataque, não, mas esse pessoal precisa responder também no ataque. Porque centroavante, vamos lá. Nós temos um excelente centroavante já resolvido para a seleção brasileira. Está no banco do Real Madrid. Não é ainda. Pode vir a ser. Você não gosta de dar oportunidade. Não é da oportunidade de falar assim, ah, então com você o Pelé não jogava em 58. Eu gosto, tanto que eu bati no Dorival na Copa América. Não, então, mas ali na Copa América tinha que ser. Atualmente eu não tenho certeza. Tem que esperar um pouquinho mais. E a Copa do Mundo já é... Vocês não estão percebendo, mas daqui a um ano e vem. Mas o atualmente não é uma consequência também do que vinha? Quem? Como? O atualmente também não faz parte da consequência do que vinha? Porque é óbvio que a gente vai trabalhar em cima de suposição. Do si, se o Hendrik fosse titular, a gente seria campeão da Copa América. Mas um Hendrik campeão da Copa América chegaria diferente no Real Madrid. Um Hendrik artilheiro da seleção, mesmo sem o título da Copa América, chegaria diferente no Real Madrid. Com certeza esse retroalimento. Eu estou nisso. Hoje ele está sendo cotado para ser emprestado para o Southampton e para a Roma. Gente, mas vocês concordam que é muito mais difícil se firmar no Real Madrid do que jogar no futebol brasileiro? Por isso que é escolha. Tem que ser muito bem pensado. E aí é uma escolha profissional dele, não tem nada a ver com seleção brasileira. E o centroavante do Real Madrid está igual a ele, sem fazer gols, que é o Mbappé. Só que é que o lastro é um pouco maior. Completamente. Isso daí não entra nem delate. Mas ontem nós já levantamos aqui o exemplo, a comparação. E a Espanha? A Espanha lança seus jovens jogadores também porque a Espanha não tem uma competitividade tão grande. Por exemplo, isso que eu falei. Mas o Barcelona fez a mesma coisa. Inclusive com o mesmo jogador. Dá para colocar o Hendrik sem jogar, dá para colocar o Hendrik sem jogar como titular da seleção, no lugar do Igor Jesus jogando. Eu acho que, por exemplo, ontem, mais uma vez, o Igor Jesus foi prejudicado pelo jogo da seleção brasileira. Concordo. E na única chance que ele teve, quase febrou. Mas então essa crítica aí, ela tem uma mira que está meada. E aí ontem poderia ter o Hendrik e poderia ter o Ronaldo. Fenômeno de centro-avano. Se o Rafinha foi prejudicado, se o Igor Jesus foi prejudicado... Não, o Ronaldo não. Eu acho que você exagerou, exagerou. Se o Hen... Desculpa. Se o Rafinha foi prejudicado, se o Igor Jesus foi prejudicado... Isso. Se as mudanças prejudicadas... Luiz Henrique. Luiz Henrique. Acho que a nossa crítica aí tem um alvo, hein? É. Eu senti que tem um alvo. Mas enfim, vamos ouvir o alvo. Vamos ouvir o Dorival. Porque ele foi perguntado se tem confiança em permanecer... No comando da seleção, no ano que vem. Vamos ouvi-lo. No ano que vem? É. Isso daí, quem pode responder melhor do que eu? O diretor de futebol que está aqui, o Rodrigo. E o presente. Até então, todos estão vendo e acompanhando o dia a dia, os trabalhos. Rodrigo não perde um treinamento. Está em todos os momentos, em todas as palestras, em todas as reuniões, em todos. E acredito que a avaliação de trabalho é feita dessa forma. No Brasil, nós somos resultadistas. Essa é a realidade. E eu, mais do que ninguém, sei disso. Porque em todos os clubes que passei, eu vivi disso. Vivi dos resultados. E, graças a Deus, sempre consegui entregar coisas boas. Uma grande maioria dos clubes por que passei, dentro da minha carreira, eu acredito que tenha entregue, porque confiaram, acreditaram e, ao mesmo tempo, eu retribuí com o resultado. É. Também é outra coisa que a gente normalizou. Não é verdade que no futebol brasileiro todo mundo é resultadista. Por exemplo, a diretoria do Flamengo. Não foi resultadista quando demitiu o Dorival. Porque, inclusive, ele apresentou resultado e preferiram o vice. Teve resultado, ele ganhou e foi mandado embora do mesmo jeito. E para contratar o vice. Isso aí, não é resultadista. Então, assim, não é verdade que todo mundo é resultadista. Mas a maior parte, a maior parte, realmente, é... Até o Felipe Luiz, gente, já entendeu isso. Inclusive, eu. Porque, veja só. Só um parêntese. Até o Felipe Luiz, porque ele acabou de chegar na função no elenco profissional. Ele já falou sobre isso. Eu tenho a sensação, em todo jogo, que se eu perder, eu vou ser demitido. E o que eu tenho a dizer sobre a sensação dele? Está correta. Em nenhum... É verdade. Olha, em nenhum trabalho, em nenhum trabalho, por melhor que seja, o resultado não é o mais importante. É o mais importante. Eu também. Eu trabalhei num jornal. Jornal. Lembra? Lembra quando tinha jornal de papel? Lembro. Foi assim que eu te conheci, inclusive. Eu lia muito. Eu tinha um jornal de papel, né? As pessoas folheavam o jornal de papel. E quando o jornal começou, ele era lindo. Ele tinha os melhores colunistas, os melhores repórteres. Era sensacional. Era uma coisa maravilhosa, tá? Era uma coisa maravilhosa. Eu gostava do vai-vem, vai-vem. Só que não vendia. Como que não vendia? Não vendia. Não, ele era espetacular. Ele era espetacular. Só que ele não vendia bem. E aí, ele começou a não ser tão bom. Não ser tão bom. Aí ficou sem o melhor colunista que saiu. Não, mas aí é ruim que você fica refém da galhão. Mas ainda assim, ele era bom. Porque no começo, ele era maravilhoso. Mas ainda assim, ele era bom. E começou a vender. E começou a vender. É o resultadista, entendeu? O dono ficou feliz com o resultadismo, viu? Porque ele gastava muito dinheiro antes e não vendia. Depois ele gastou menos dinheiro e vendeu. É assim. E em todas as profissões, o que importa no final é o resultado. É o que você entrega ali de final. Não adianta a gente fazer um trabalho lindo ali na redação e chegar aqui e não conseguir entregar algo bom. Não conseguir se conectar. Passamos a madrugada inteira fazendo algo com muito esforço, com muito empenho. Chegou aqui no jornal, chegou aqui para apresentar, não funcionou nada. Tem algumas muletas, né? Como aquela do... Todo mundo aqui é trabalhador, todo mundo aqui treina, se esforça todos os dias. Todos os clubes de futebol treinam todos os dias. Sim. O que você apresenta dentro do seu treino, hoje não é possível a gente avaliar porque os clubes optam por fechar os treinamentos. Então a gente faz muitas análises dos treinos pelas nossas fontes ou pelas suposições por conta dos clubes. E a nossa suposição vai muito em cima do desempenho dentro de campo. Então se o time não desempenha dentro de campo, eu tendo a avaliar de que o que eles estão fazendo no treino, eles estão apresentando em campo. Se no campo está apresentando algo ruim, é porque no treino eles estão executando da forma ruim. Então no caso do Dorival e na seleção é até um pouco mais aberto os treinamentos, dá para a gente perceber que todo mundo treina, mas não está dando certo no campo. Alguma coisa está errada. E sobre a questão de eu colocar aqui, a impressão que eu tenho é que o Dorival a todo tempo está com medo de perder o emprego e por isso faz com que ele não coloque o trabalho dele autoral na seleção brasileira. Todo mundo sabia como o Flamengo do Dorival jogava. Ele fazia aquele losango dele, ele colocou o Pedro e o Gabigol para jogarem juntos. Todo mundo sabia e dava certo. Hoje a seleção muda a cada partida. E aí a culpa é de quem? Minha ou do Dorival? Então, mas aí a minha pergunta é a seguinte, Luiz Teixeira, será que mudaria cada partida se a gente não tivesse certeza que ia para a Copa? Ninguém está ligando, então vai para a Copa. Se vai para a final e o que esse monte de teste vai somar a gente... Por exemplo, Argentina, Uruguai... Então, se vai para a final da Copa, como já... Vocês estão com muita certeza de que vai para a Copa. Quem só não vai para a Copa? Não, nós. Nós não vamos. Você pode ficar tranquilo.